É isso aí, tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, que é um pastor vlog, um motoblog pregando o evangelho sobre duas notas, é isso aí, sentida, a Goiânia, em Minas Gerais, Deus seja louvado, que o Deus de paz, que em breve esmagará Satanás debaixo de nossos pés, esteja te abençoando, esteja te prosperando, esteja abençoando com mais ricas bênçãos em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, é isso aí, sentido, Goiânia, em Minas Gerais, um rolezinho aí, amém? E eu tenho a palavra de Deus para você, a palavra do Senhor está lá em Mateus 7, versículo 24 e 25, assemelho-ei ao homem prudente, aquele que ouvia as minhas palavras e a praticou, guarda isso querido, não basta apenas ouvir, Tiago 1, 22, não seja mais, apenas ouvinte da minha palavra, mas praticante da minha palavra, quem pratica que vai ver o milagre acontecer, e a Bíblia diz no versículo 25, porque descerão os rios, descerão as águas, mas aquela água, aquela casa não cairá, porque foi edificada numa rocha, edifica tua vida nessa rocha, e Jesus diz que ele é rocha, Mateus 16, versículo 18, ele diz para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edifica minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, querido, você é igreja de Jesus, as portas do inferno não pode prevalecer contra tua vida em nome de Jesus, e eu vou te contar uma coisa, a bênção vem daquilo que a gente ouve, querido, e quando eu citei aqui, Mateus 7, versículo 24, querido, aprenda a ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17, guarda isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, guarda isso, a fé vem, já está aqui, pelo ouvir, você está ouvindo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra é de Deus, amém? É isso aí, é os pagodeiros aí de Goiás, e o que que você quer dizer então, pastor querido, aprenda a ouvir a palavra do Senhor na tua vida, e o que que você vai falar? Eu vou te falar de uma irmã, olha que sabedoria, querido, eu tenho que entender que as coisas boas, querido, você guarda no teu coração, coisas ruins, deixa embora, ah, pastor, eu ouvi falar de um rumor de câncer, deixa essa porcaria embora no nome de Jesus, pastor, eu ouvi dizer que o país está em crise, querido, o problema é do país, nós temos um Deus que na crise faz milagre, então deixa essa porcaria embora de sua vida em nome de Jesus, pastor, eu ouvi que vai acontecer isso, uma morte vai acontecer, querido, deixa essa porcaria entrar para o ouvir, mas deixa eu sair pelo outro, então eu vou te contar a história de uma irmã, uma senhora idosa, ela ficava no culto, e um pastor assumiu a igreja, e quando assumiu a igreja, quando assumiu a igreja, o pastor pregando, e o pastor sempre olhava ela, e como que ele olhava ela, todas as vezes que ele estava pregando, ela tampava o ouvido assim, só de um lado, assim, e o pastor ficou meio intrigado com aquilo, e falou, será que sua irmã está com alguma rejeição, ela já é idola, será que ela está com algum problema contra mim, porque eu sou novo aqui no ministério, e foi, eu vou perguntar para essa irmã, e todas as vezes que ele ia pregar nos cultos, ela colocava o ouvido só de um lado, só colocava o dedo, ela fazia assim, é que ele passou, querido, ele foi notando aqui, ele falou, será que sua irmã está recusando a minha palavra, pregação que sai do coração de Deus, será que tem alguma coisa contra mim, eu vou perguntar para essa irmã que a irmã que coloca sempre o dedo no lado do que o ouvido, guarda a espécie pela vida aquele, cuidado com o que você recebe, cuidado com as notícias, o maior erro de Jó, foi Jó 3.25, ele diz assim, o mal que eu temi, veio sobre mim, querido, não temos medo, para ver 24.10 diz assim, se te mostraram os trouxos no dia da angústia, a tua força era pequena, e Jó falou, o mal que eu temi, veio contra mim, e o que receava me aconteceu, ou seja, ficou pobre, teve 10 difuntos no dia, a sua esposa falou, maldiçou o seu Deus e morre, mas a Bíblia diz que aí sim, ele não pecou contra Deus, tem que ser assim, querido, mas o que eu aprendo com o Jó ali, querido, o mal que ele temia, veio sobre ele, então se eu tiver medo da enfermidade, se eu tiver medo da crise financeira, se eu tiver medo da situação da vida que eu vou, querido, nem de casa eu vou sair, então eu tenho que aprender a enfrentar, então cuidado com o que entra, você deixa sair, isso é uma audição, agora assim, entrou coisa boa, você passa, o que eu vou te ensinar agora, igual assim, irmão, e o pastor falou, vou perguntar a seu irmão, por que que todas as vezes ela tampa, um lado do ouvido dela, e o pastor falou, irmão, depois do culto eu quero falar com a senhora, a senhora me, a senhora me aguarda, ela falou, tudo bem pastor, eu aguardo assim, e na hora que eu termino o culto, ele chegou, meu irmão, eu quero perguntar um negócio com a senhora, por que todas as vezes que eu estou pregando, irmão, a senhora coloca um dedo do lado do ouvido, irmão, se eu tenho algum problema contra mim, se eu estou rejeitando a pregação, pode falar comigo, eu preciso que você seja realista, e aquela irmã deu um sorriso, uma senhora, coisa boa, né, essas anciãs da igreja, anciãs, acho maravilhoso, aí a galera aí, da Igreja Batista Galenha, qual será o pastor, viu, entendeu, pelo menos ele foge mesmo, e ele perguntou ainda, ele perguntou, olha, ele perguntou, e aí irmão, por que que o senhor coloca? Ele falou, ô pastor, não precisa preocupar não, eu vou perguntar para o senhor a verdade, a verdade é a seguinte, pastor, não preocupa não, pastor, é porque a palavra de Deus é tão boa, é tão maravilhosa, pastor, que na hora que o senhor está pregando, eu tampo o ouvido, para ela entrar pelo outro ouvido, ela não sair, ela ir lá no meu coração, é para ele ir lá no meu coração, olha o perigo aí, constante, e o que que é então, pastor? Olha, pastor, eu só tampo o ouvido, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, que todas as vezes o senhor está pregando, eu creio tanto na palavra de Deus, eu guardo ela no meu coração, porque aí vai descer as águas, você vai vir a diversidade física, financeira, olha, vai tacar minha saúde, mas quando eu guardo a palavra no meu coração, pastor, descerão os rios, as águas e a minha casa não vai cair, porque foi edificado na rocha, então, irmã, por quê? Então, eu vou te falar para o senhor, porque na hora que a palavra entra, pastor, ela não sai, ela não entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas ela entra e vai lá no meu coração, pastor, então, glória a Deus, pastor, que Deus te abençoe, pastor, e o pastor saiu dali feliz, para a glória de Jesus Cristo, querido, guarda isso, o mal que eu temi veio sobre mim, Jó 3, 25, o que eu receava me aconteceu, não receio o medo, não receio, querido, a tribulação, não receio, querido, a diversidade, a tempestade, não receio, a depressão, querido, vença pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré, Deus te abençoe, em nome de Jesus, pastor o vlog, manto o vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, Goiás, Minas Gerais, é isso aí, que Deus te abençoe, pastor o vlog, manto o vlog, chegando aí na cidade de Goiás, se inscreva lá, querido, compartilhe, comente, curta, chegando de Senhora do Porto, é isso aí, aí está chegando na cidade, Perinto Urbano, Goiás, aí Goiás, Minas Gerais, cidade do queijo, do rei, te dá então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, querido, muito feliz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus é fiel, querido, faça igual aquele irmão, tampe o ouvido, de um lado, deixa a palavra de Deus entrar, vai lá no teu coração, pastor, está vindo a maldição aí, uma palavra ruim, deixa ela entrar, mas deixa ela sair, e a Bíblia vai cumprir, Salmo 91, versículo 10, nenhuma praga chegará à tua tenda, em nome de Jesus, faz teu vlog, manto o vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.